Morro do Dendê é ruim de invadir Nós dos alemão vamos te divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Morro do Dendê é ruim de invadir Nós dos alemão vamos te divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma